Fala Família Direto de Aracaju, eu estou aqui com Antônio Rodrigo, mas antes de tudo, Natan chega aqui Dá pra dar um pontinho aqui, um pontinho Dá um pontinho aqui, dá um pontinho Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí Dá um pontinho, dá um pontinho A máquina de costura A máquina de costura da BMW Olha aqui, já deu aqui Toca Então Família, é o seguinte, estou aqui com o Rodrigão, meu brother E desde a CrossFit, né? Isso, da M7 E você vai me contar agora a história dessa moto aqui Essa máquina de costura da BMW É, realmente O motor, pelo fato de ser monocilíndrico e ela tem uma cavalaria muito alta Assim, em baixa rotação, ele realmente incomoda Acima dos 80, 100 Então, continuando aqui, que a câmera deu pau Ela parou de gravar, achou que está gravando, está gravando Sim, Rodrigão, continue aqui Você, eu quero que você me conte a história, porque muita gente vai ficar interessada Em saber os motivos que você comprou, qual a sua experiência E o legal, pessoal, é que o Rodrigo vai falar a Vera Vai falar a verdade mesmo E eu sei que muita gente vai ficar chateada Vai ficar chateada comigo Vai ficar chateada com ele Porque ele chama a máquina Essa máquina de... Máquina de costura Singer Da BMW A brincadeira é a seguinte, pessoal Um motor, ela faz um barulho como se fosse uma máquina de costura, né? Aí a gente fala só um pontinho Dá um pontinho Dá um pontinho Digo, me conte aí a sua história Primeiro você... Vamos falar da Crosser Você... Teve uma Crosser Ficou quanto tempo com ela? Fiquei um ano Um ano com a Crosser Um ano, um ano Me arrependi de ter venido em primeiro lugar De poder que eu bato muito Quem tem a sua Crosser Fique com ela Porque é uma moto excelente Mas você se arrependeu Por quê? Porque eu queria ter duas motos, na verdade Eu queria ter uma de uma cilindrada maior para viajar Porque o que eu senti falta na Crosser É que eu viajo muito Viagens curtas, mas bem frequentes Viagens de 200, 200 km Tanto é que em um ano Minha moto já estava com mais de 10 mil km soldados Sim Então, assim Eu tinha uma dificuldade terrível O PBR é um tráfego intenso Com caminhões E eu tinha dificuldade terrível De poder ultrapassar os caminhões Eu passava uns perrengues bem legais Porque assim, eu viajo assim, ó Todo equipado Garupa Essa moto Ó, galera Eu não vou conseguir fazer o Testride hoje Porque eu não trouxe a GoPro A gente está em Aracaju, tá? Ali Mal Esposa do Rodrigo Aquele ali é o Matheus E esse malacabado aqui é o Natan O inventor dessa onda A galera vai brigar com você Você que inventou esse negócio de máquina de computador É Xinga ele, não me xinga não E é o seguinte Eu tinha que fazer o vídeo Porque na oportunidade que a gente fosse fazer lá Você não ia estar com a moto montada pra viagem A galera não ia ter noção de De quão legal fica a moto Toda montada com E você é um cara caprichoso Você compra realmente do melhor pra moto E eu quero que você mostre em detalhes E aí depois você vai me explicar Os prós e os contras dessa moto E depois eu vou entrevistar ali a principal, ó Co-piloto Ela vai dizer uma coisa que vai Vai chocar vocês Não é mal? Vamos lá Deixa eu mostrar a moto aqui na íntegra Olha galera Linda, linda, linda Me fale primeiro Por que que você comprou essa moto? A necessidade Eu preciso de uma cilindrada maior pra viajar Só que assim Como eu vim acompanhando o seu canal há muito tempo E suas dicas Eu não queria partir por uma cilindrada muito alta Sem antes partir por alguns estágios Saí de uma 150 Sim Eu queria ir por uma 300 Entendeu? Futuramente por uma 500 Vim por uma 300 Tive poucas opções aqui em Salvador, Bahia Eu tive a Vessis Como opção Tive a XRE E tive a G310 Isso falando em mototrail A XRE eu descartei logo de cara Por causa do alto índice de roubos que a gente tem Vamos girar Entendeu? E... Eu já descartei de cara Segura o medo Foi absurdo Aí descartei Porque também não tinha lançado a 2020 E... Mas a 2019 era muito boa também É... Mas assim... O problema que você me falou é seguro Segura Segura E o índice de roubos é muito alto E assim... É... A Vessis A Vessis é uma moto boa Excelente moto Porém como o meu uso é muito misto Cidade E eu volto muito em cidade É... Eu não gostei do... Do câmbio O câmbio da Vessis me incomodou E... A pintura né? Você ficar parado no trânsito Sim Esquenta né? Esquenta E assim... Eu optei por BMW porque sei lá Era um sonho que eu tinha em ter uma BMW Entendeu? Eu gostei das rodas da BMW As rodas são... Os aros são bem maiores do que da Vessis né? Principalmente a traseira Dá um... Um tom de esportividade maior Sim Apesar de ser uma moto trail Finga leve né? Isso Então... E a estética? Eu não me preocupo muito A moto é linda A questão de silêncio De quantos... De quantos silêncios da moto tinha Na verdade eu queria uma mais forte que a minha Que eu tinha nessa cross Pra viajar E escolhi ela basicamente por estética Bem... É... Tive alguns percalços no caminho Eu... A princípio eu comprei a moto Logo no início ela tinha um barulho estranho Quando eu saia de primeira, de segunda Uma marcha de força Ou tava subindo a ladeira Você vê aí que eu levo muita coisa Levo garupa Viajo sempre assim ó... Cheio né? Entendeu? Viajo cheio Então... Um barulho estranho Um rangido De metal Que depois conversando com o pessoal Que já tinha essa moto O pessoal falou que era embreagem Levei na concessionária né? Salvador só tem uma concessionária Infelizmente Pode falar o nome? É a House BMW Entendeu? Assim fui muito bem atendido por Alexandre né? Que é do setor de serviço É o pessoal de vendas também excelente Assim não posso reclamar Entendeu? Em relação a isso Porém... Minha moto passou vinte e cinco dias lá Pra dar um diagnóstico Moto zero quilômetro Zero quilômetro Entendeu? Então assim... Eu tinha apenas quatro meses de moto comprada A moto passou vinte e cinco dias lá Eles pecaram em relação a isso Isso a gente tá falando de moto BMW né? BMW Assim... Porque quando você vai comprar Você tá indo comprar um produto premium Na sua mente E um sonho né? Um sonho entendeu? Aí... Isso desaba porque... É meu único meio de transporte Entendeu? Então assim... Você não tem carro Você só tem essa moto aqui Entendeu? Vem pra cá Rodrigo Vem pra cá pra galera Ver você aqui do lado da moto Eu saí de lá Fui direto pro metrô Deixei a moto lá Ficou o metrô pra ir trabalhar E quando eu trabalhava mais longe Tinha que ir de Uber Alô com carro De tudo Vinte e cinco dias sem a moto Pra dar um diagnóstico O problema não é A concessionária House BMW Vou deixar muito claro São procedimentos de tênis da própria BMW Entendeu? Que talvez não dê A devida atenção ao cliente Não sei se é específico pra essa cilindrada Que é uma moto de entrada necessitiva Apesar de ser muito bem tratada Mas vinte e cinco dias sem a moto É muito Uma moto nova Entendeu? Acabou saindo sem... Sem um aldo técnico na verdade Os caras não descobriram o que era Acabaram trocando uma bucha de chicão Que fica ali no... Fica ali na coroa De traseira, né? Não entendo muito Mas tem uma bucha aqui Dentro da coroa aqui Que eu ainda comentei com eles Que a zoada era de metal E a bucha é de borracha São os coxins Devem ser os coxins E eles falam que trocaram o visto Porque aparentemente podia ser isso E... Pasmem Eu cheguei lá Como se a moto já tivesse resolvido Mas aí eu peguei Fiz o teste na hora e falei Ó... O barulho continua Em resumo Aí... O Alexandre falou assim, Antônio Vai me desculpando Vamos liberar a moto do senhor Porque... O problema que tá acontecendo Não impacta na pilotagem Realmente não impactava Era um barulho Mas não me incomodava Mas por a moto ser nova, né? Eu queria descobrir o que era Porque se era um problema Eu queria... Claro! E não foi uma moto barata, né? Foi bem cara É uma moto cara Quanto foi que você pagou? 25 mil na moto É... 25 mil, galera 25 mil a moto E você vai me dizer o que que vem nela Não vem nada Não vem nada Hein, Mau? Não vem direto Hein, Mau? Não vem nada Não vem nada Ó... E aqui saca muito, viu? É parceiraça dele Fala comigo em tudo aí Em tudo E depois eu vou puxar você pra cá, viu Mau? Não fuja não Viu, galera? É assim... É... A moto é cara, entendeu? Assim... É bonita Eu tô satisfeito, entendeu? Eu podia ter feito uma escolha melhor Eu podia ter partido direto com a 500 Vou te ser sincero Uhum Mas assim... Comprei, tô satisfeito Tive esse problema O pessoal me atendeu bem Mais ou menos me dava demorar muito Dois meses depois... Processos internos, né? Processos internos, né? Ou foi especificamente a concessionária? Isso Dois meses depois Que me ligaram Informando Que a embreagem tinha chegado Resumindo 25 Depois de dois meses Que eu vim receber uma peça O serviço foi super rápido Após chegar a peça E fizeram também O recall dos freios Mas conte aí Aquela... Aquela pegadinha aí Do... Da partilha de freio Aí você... Demorou Demorou Aí você fez... Pô, me dá uma gracinha aí, né? Pô, você comprou um produto caro Fica 24 dias parado A BMW podia... Sei lá... Já vi casos que o cara... A BMW deu mil e poucos reais Para o cara gastar na lojinha da BMW Uhum Você só compra um item, basicamente Então... Resumo... Não faz muita diferença Mas é um agrado Aí eu falei lá pro gerente Eu não me lembro o nome dele Tipo um bocal de tanque Ele falou que não podia fazer nada Fumir e tal Eu falei, pô, pelo menos Minha partilha de freio Que já tá no final Ele falou, tá bom Então a gente te dá uma partilha de freio traseira Aí demorou de chegar Pra embreagem No dia que eu fui trocar embreagem Então eu não vou fazer Ou seja... O Rical do freio, galera O Rical do freio Que vocês vão ver nesse vídeo aqui, ó Já vi com as partilhas de freio Do Rical Então eu não ganhei nada Eu no mesmo, né? Você não ganhou nada Eu não ganhei nada Na verdade Então realmente assim É uma primeira moto O cara que só tem uma moto É tipo que arriscar, entendeu? Porque teve várias Várias reclamações em relação a isso A moto não é ruim, gente Vou falar aqui A moto não é ruim É excelente na estrada Não é viagem Solo, não Minha viagem é pesada Com garupa Com bagagem Com o máximo de peso que a moto tem Entendeu? E muito boa A moto é boa Agora assim Pra uma primeira moto O cara que sonha em ter uma moto E só tem um veículo Voador de cabeça Uma concessionária só em Salvador Um apertador excelente de atendimento O pessoal quando recebeu as peças Fez a troca Dei pro navio Deixei no dia No outro peguei Assim que eu saí pra uma moto da concessionária Eu senti de cara, velho Que realmente Era um problema Aparentemente Na montagem da embreagem Não era um problema de peça Eletrônico Entendeu? Algum problema deu Na hora de montar essas embreagens Porque a embreagem é a mesma O mecânico Tá lisa Tá linda agora Mudou, né? A moto ficou melhor Mudou Mudou Você sente na íntegra Que realmente Você percebeu Mas o barulho Você consegue dar aquela Com o peso mesmo Você consegue dar aquela arrancada Boa Explica aí pra galera Como era o barulho Você me contou ontem Era como se estivesse arranhando Arranhando Você sai de primeiro ou de segundo Na marcha de força Ou passando pelo quebra-mola com peso Ou no pé de uma ladeira Pra subir Que você para e precisa acelerar Ela faz Tipo arranhada assim De um disco De um metal passando no outro Entendeu? E assim E eu fui pesquisar na internet O que isso estava acontecendo Tinha vários relatos Que realmente eram um problema Aparentemente na embreagem Pessoas que já tinham trocado a embreagem Então eu já fui com essa ideia pra lá Porém Minha ideia não conta Eles tem que fazer O levantamento deles técnico Com o pessoal técnico deles Mas assim 25 dias eu achei demais Entendeu? Apesar da boa vontade Porque eles tem que gravar vídeo Da moto Mandar pra BMI É um procedimento É um procedimento Tanto é que o saque da BMW Que eu fico mais puto com isso É porque o saque da BMW Até hoje me manda E-mail Informando que Meu assunto está sendo tratado Mas eu já recebi moto Entendeu? Então significa que eles não estão acompanhando E-mail automático Entendi Porque se não No outro dia eles tinham me mandado e-mail Não finalizaram a OS Finalizaram a OS Como é que se eu está satisfeito com a moto O problema voltou Mas não Estão me mandando e-mail ainda Como se a minha moto já estivesse pendente De resolver o problema Entendeu? A questão dos freios Eu não tive problema Mas eles trocaram Sim, sim Explica aí pra galera Eles mesmo chamaram você pra Me chamaram pra fazer o recall E trocaram os freios Mas os freios me atenderam super bem Excelente viu Frenagem dessa moto Top É top Eu não sei as motos que tiveram problema Com o que aconteceu Mas a frenagem dela é muito boa Muito boa mesmo O freio ela Já precisei frear de emergência Com peso Com esse peso todo E a moto segura Entendeu? É Pra quem Pra quem Os amantes do motor Não se incomodar muito O barulho dela Que ela é monocilíndrica Entendeu? E em baixa rotação Dá um pontinho aqui Aí vai costurar Dá um pontinho Você vai precisar fazer uma costura assim Parece uma máquina mesmo de Uma máquina elétrica de costura mesmo Não tem jeito O industrial não é cinja de casa não É a casa do Castanã Tá desindustrial Mas no mais A moto é excelente Em alta rotação A moto acende muito bem A moto tem um torque excelente Não vem com nenhum acessório galera Coloquei o Conta a história do acendedor lá Do 12 volts Mostra lá Pronto Doze volts Conta aquela história Eu botei esses 12 volts aqui Eu fui na BMW Porque quando eu vi o manual da moto Eles informavam que tinha um acessório Para colocar nela Que é o próprio da BMW Eu fui lá Beleza Quanto é para colocar Tal A peça é 700 reais Então beleza Eu quero Pedi a peça Ela falou como nunca tinha colocado em nenhuma GS ainda Que eles iam pedir a peça Para ver como é que colocavam E me falavam os valores Foi 700 e poucos reais Fora o serviço Entendeu? Só a peça Quando eu vi a peça É só um buraco Cadê? Porque eles prendem aqui Eu não botei não Eu desisti Mas eles prendem aqui ó 700 reais só o buraco O buraco Eu tinha que comprar ainda o adaptador Para encaixar no buraco Aquele adaptadorzinho padrão da Tiger e da BMW Que é menor É mais É mais Ele é menorzinho né Ele não é igual E aí você Do adaptador Não, você tem que comprar o acendedor O 12 volts Isso E do 12 volts você tem que ainda comprar o adaptador É muita loucura Não tinham Não vendia esse adaptador Entendeu? Então assim O 12 volts aqui tinha que ser original Ia ficar um trambolho para fora Ia ficar um trambolho aqui mais ou menos Porque galera Deixa eu tentar explicar O Rodrigo ele está dizendo o seguinte 700 reais é só o local A carcaça para encaixar É tipo isso aqui ó É tipo um buraco aqui É tipo um buraco desse E aí você tem que comprar por fora Esse Essa pecinha de dentro Isso Que é a tomada Só que a tomada da BMW Da Tiger E da Triumph Ela é menor do que a que a gente usa aqui no Brasil É uma tomada padrão europeu E aí Para usar os aparelhos daqui do Brasil Tem que comprar um adaptador Que loucura E assim E a tomada É barata 200 e poucos reais Você compra na internet Agora o buraco é 700 Entendeu? Então assim Absurdo Que loucura É uma nota do cara Para vocês terem uma ideia A nota fiscal que eu peguei desse serviço feito Da embreagem Sem o serviço Só das peças A embreagem E o recall dos feio Deu 15 mil reais 15 mil Se minha moto não tivesse na garantia Eu estava falido Resumindo E uma moto 310 Resumindo 15 mil reais Então assim Eu aconselho severamente Qualquer balanço que você ouvir Enquanto sua moto estiver na garantia Leve Você fazendo as manutenções preventivas No tempo correto É moto para durar Chico concorda comigo em relação a isso Concordo Ele mesmo que me passou essa ideia Dura Concordo Cuide da moto que dura Eu ainda não tenho essa experiência Futuramente Posso ter a oportunidade de passar para vocês Mas você está chateado com a moto? Não Não Está arrependido? Não Não porque assim Eu não tive outra opção na verdade Eu até falei da Versys né Para você Mas você não gostou mesmo da Versys né É Eu não gostei da posição de pilotagem da Versys Eu não gostei do pneu da Versys entendeu A estética também eu não gostei E assim Na cidade Na estrada perfeita Atende melhor do que essa Mas na cidade Como eu uso cidade e estrada Muitas cidades Eu senti a Versys O câmbio dela é muito curto É muito curto É cansativo É cansativo Entendeu? Ele só fica o motor elástico Quando ele já está no giro maior Isso aí eu vou para o trabalho Vou para o curso Eu faço tudo com a moto Então é cansativo Entendeu? O banco também Eu tinha que trocar O que não era um problema que vocês veem né Que acessório eu boto Muito Mas assim galera Não é exagero não Tudo aqui ele usa Até falei Ele até disse Tudo que eu compro que eu boto na moto é útil Assim a bolha Olha aí Legal essa bolha Bonita pra caramba O pessoal foi super atencioso A primeira viagem que eu fiz Eu peguei uma estrada de terra Partiu a bolha Entendeu? O pessoal da motobolha falou que isso não acontece Me deram outra bolha De graça Não tive custo nenhum Entendeu? E essa bolha está aqui até hoje E olha que A gente pegou estrada de chão mesmo De a moto Tremer toda De ficar os parafusos todos Ela já vibra E na estrada de chão ainda É a vibração dela Com o chão E resumindo Fica uma batedeira Entendeu? Excelente O suporte aqui Quenta mesmo o vento E é bem Isso é alto Você tem quanto? Eu tenho um defletor Eu tenho um metro e oitenta e nove Um metro e noventa E depois você vai montar nela Pra gente ver como é que você fica E deflete Deflete bem Assim Poderia ser maior Poderia ser maior Mas a primeira viagem que eu fiz com ela Eu ainda não tinha essa bolha Eu tinha comprado Mas ainda não tinha chegado Duzentos e cinquenta quilômetros de viagem Quanto foi? Acabado Duzentos e cinquenta reais Não foi caro não Foi caro não Você tem interesse de comprar aquele protetor de farol? Tenho Em acrílico né? Porque esse farol é um absurdo também Vô galera Esse farol aqui Ele tem um rangido Que parece um sapo Tem o que? Um rangido aqui Que parece um sapo Quando você tá nao Mas é uma peça aqui Plástica Que eu pensei que era um problema da moto Mas não aqui ó Tá vendo? Isso aqui range É porque esse farol aqui Pelo que eu tava lendo Ele foi feito mais pra estradas europeias Entendeu? Que não tem muitos níveis Na verdade Nem buraco E o farol é solto Filma aqui na frente Ele vibra Ele vibra normal Ele tem que vibrar mesmo né? Porque a moto ela É normal isso Parece que você tá dando luz alta na verdade Mas será que se você colocar uma Uma graxa alguma coisa Não Como fizeram na moto de Natan Teve relatos que o pessoal colocou uma roelinha Uma roelinha de borracha E parou de vibrar mais Mas aí eu tenho medo de trincar E tem relatos de trincar esse farol É Pessoas que já falaram que trincou E assim Quando eu fui fazer o seguro Até o seguro do farol Põe zero porque sabem que o farol é caro Conte aí Como é que foi essa história do seguro do farol Aí eu fui fazer o seguro Aí eu não sabia Eu falei eu quero fazer o seguro pra essa moto Seguro total Aí beleza Aí quando eu vi lá Tinha a franquia pro farol E outra que eu não me lembro o que é O farol chamou mais atenção entendeu? Eu tenho uma franquia Especial de 100 reais se eu não me engano A taxa na Na Sul América 100 reais a taxa A franquia Só pro farol Só pro farol Agora deixa eu fazer meu jabá Tem que aproveitar Pessoal ó BNP BNP aqui embaixo Se você quer fazer seguro da moto BNP Seguros E vou convidar você Já falei com você Você vai entrar em contato com Jonas e Renan Pra renovar seu seguro E tá aqui Vai ter desconto Porque é inscrito É amigo Vai ter desconto sim E você vai ver cara Você vai ver como é barato mesmo Os caras eles tem um preço diferenciado Eu vou gravar meu relato depois Beleza Faça mesmo E aí Jonas e Renan Se liga ó BMW de Salvador Aí é o Jonas que vai lhe atender Mas deixa eu fazer outro jabazão também Ó pessoal Se vocês quiserem Esse bauleto aqui Exatamente como esse aqui KM Motoshop viu KM Vocês acham esse bauleto Distribuído pro Brasil inteiro Envia com essa grelha aqui também Vocês conseguem Vem com o gosto Vem com tudo isso aqui Fala com a Karine Entre em contato Tá aí O contato E se vocês quiserem essa moto aqui Eu vou até fazer um jabazinho Ó vai lá Liga na Halls Lá Procura Alexandre Não é isso? Na Halls É Halls né? Halls Halls BMW em Salvador Os caras nunca me deram bola Mas aqui ó Tô fazendo um jabazinho de graça Pra vocês se liguem É... Vale a pena Vale a pena O que que vem na moto? Ela vem com isso aqui? Não vem com nada na verdade A moto vem seca Não vem com o disco Por isso que é o carro Ah sim O cavalete central você botou Não vem Qual foi a marca que você botou? Chapã Chapã Achei um absurdo isso É insistencial né? Pra você fazer manutenção Isso Pô velho Isso quebra um galho Coloque A primeira coisa que coloque é o cavalete e a bolha Vamos lá Olha a conversa nossa de ontem foi proveitosa Porque agora eu tô lembrando de várias coisas que a gente conversou Isso Conta a história do protetor de motor Pronto Protetor de motor Minha moto não tem Aí vocês devem estar perguntando por que ele botou tanta coisa e não botou protetor Isso O protetor da Chapã Prende no radiador E eu fiquei com medo Mostra aí Porque aqui ó O protetor da Chapã ele prende aqui em cima Nesses parafusos aqui do radiador Entendeu? Aí mostra aí Aqui ó Nesses parafusos do radiador Entendeu? Ele prende aqui Imagine só uma pancadinha que você der Só já teve relatos da moto deitar e emprenar o radiador Imagine o custo do radiador desse E aí qual foi o seu argumento quando eu perguntei Mas assim não tem do... Da Scam Da Scam Você falou da Scam Da Scam, beleza Da Scam não prende no radiador Porém Já teve relatos também da moto cair Não foi batida Ficou a moto deitar e cair Tomar Partiu Partiu O suporte do motor aqui ó De prende Partiu Simplesmente partiu Então valeu É melhor ficar sem protetor Certo, tá certíssimo E aí qual foi o argumento que você me disse Que essa moto não foi... Você me falou ontem Ela não foi projetada para ter um protetor de motor É, na verdade Ela não tem Ela não tem nem no chassi dela Nem no motor Um... 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 Que tenha uma resistência Para fixar o protetor A BMW Ela vem de um protetor Mas não é de carenagem É um protetor de motor Fica embaixo É... Que esses sim Eles dão garantia Mas não protege Mas protege aqui pelo menos Você não acha vale do botar não Rapaz Quanto é esse protetor? 2 mil reais? Na BMW não sei Você compra as coisas lá São caras realmente Mas quanto é? Você sabe? É nessa faixa 1.500 a 2 mil reais Mentira velho Eu falei de brincadeira É... É... Se tiver... Eu falei de brincadeira Eu juro Porque assim... Eu fui comprar uma mala Não é baú não Uma mala lá É... 1.200 reais É uma mala Aquela mala não é de alumínio não? Não... Não... Essa aqui ó... Tem essa gívia Ela dá uma alimentação Mica acertada Uma malinha Eu falei rapaz Não me compreço não Quanto é que tá essa gívia aqui? Também acha lá na KM viu? Quanto é Matão? Sabe não? Gente rica é assim viu? Só com... Gente rica é só com... Pronto... Passa no cartão Ó... Entre em contato com a Karine Karine... Ó... Tá aqui ó... Excelente é... Isso aqui ó... Eu vou até pegar um lá Pra mim também Protetor de punho aqui Super recomendo quem vai viajar Sim... As pedrinhas... Você achou onde esse protetor de punho? É dela mesmo? É da Scam? É da Scam? A Scam tem uma linha especial pra... É leve e resistente A Scam tem linhas especial pra GS Eu vou colocar um protetor de escapamento aqui também Pra proteger Como é tudo caro a gente tem que proteger né? É... Porque senão já sabe Quanto foi aqui? Foi barato Acho que não... Não deu... Foi barato Acho que eu paguei mais no frente do que no... Só chute... Só chute aí... 200 reais... 750... Eu... O... O motor da cachorro Ele botou um da... Da Triumph na... Na Lander dele Ficou lindo... É bem... Bem esse tipo aí... Uma coisa aqui também pessoal Que eu não comprei em Salvador Eu comprei num... Num site desse de venda... De... Do... Da China né? Esse aqui ó... Excelente! Ah... Liga aí pra eu ver Pressão dos pneus... E a temperatura Em cima é o que? Em cima é o pneu da frente... Pressão e temperatura... Embaixo do traseiro... Pressão e temperatura... Oh... Legal cara... E aí... Foi o que você também conversou comigo ontem... Isso... Dá lá legal pra você ter uma noção de expansão... Isso... Conta aí de novo pessoal... Pessoal assim... Eu tô num grupo de BMW... O pessoal costuma falar muito de pressão de pneu... O que... Qual pressão eu devo usar... Eu recomendo vocês usarem a pressão do fabricante... Por quê? Porque quando você roda... A temperatura do pneu aumenta... Ela sai de 27 graus... Que é o padrão dela... Normalmente que eu pego 25... 27... Ela vai pra quase 40... E aumenta entre 3 a 6 PSI... Pressão no pneu... Então assim... Se você coloca uma pressão muito acima... Do que o fabricante recomenda... Rodando... A temperatura aumenta... Expande... Então assim... Se o pneu vai gastar... Pode ter certeza... Vai gastar mais rápido... E você pode ter que causar um acidente... Estourar... Se passar em cima de uma pedra... Eu vou poder ele estourar... Então assim... Se você quer uma vida útil... Coloque a pressão do fabricante... Porque eles recomendam justamente por isso... Eu não tinha... Eu não sabia porquê... O pessoal gostava... Colocava mais... E outros colocavam o certo... Depois que eu coloquei esse sensor... Eu percebi... Realmente a gente tem que usar... A pressão do fabricante... É... Rodrigo... Só informa pessoal... Como é a instalação... Diz você mesmo fez... E você levou pra instala... É simples... Você instala aqui no que não... É tipo de bicicleta né? Isso... Ele tem um sensor aqui... Ele desliga... E quando a moto tem algum tipo de vibração... Ele é automático... Cura demais essa bateria... Uhum... Dentro de bicicleta tem dois meses... Não descaigo ainda... Eu tô usando direto... Tem uns sensores que colocam nos pneus... Você tem o do Pito? Tenho... Bom... Se não der pra mostrar... Aqui ó... Entendeu? Eles vêm com esse sensor... Ele vem com a indicação aqui em cima... Se é traseiro ou se é frontal... E na hora de você instalar... E o sensor fica onde? Aqui... É no próprio Pito... Ah é no próprio Pito... O Pito é o sensor... Entendi... Entendeu? E é wireless... É... É uma frequência de Bluetooth... Se eu não me engano... É... E depois eu tiro a bomba... Eu passo o cartão e depois... Tá podendo irmão... Mas foi... Duzentos e poucos reais... Se eu não me engano... Você me consegue o link pra eu botar aqui... Que a galera vai pedir... Vai ficar... É... É um acessório excelente... Você vê que... O que eu uso na mala... É útil... É utilidade mesmo... É... Isso aqui é essa mala de tanque mesmo... Excelente... Eu já tinha... Entendeu? Essa mala eu já tinha desde a crossa... Então eu aproveitei ela... Pra viagem excelente... Pedágio... Coisa simples... Remédio... Coisas que você costumou... É da GIFT... É... Vamos... Me mostra aí o... O computador de bordo... É... Você colocou algum... Algum... Você botou... Você botou uma película aqui... Você botou uma película... Você comprou onde é essa película? Comprei numa carteira também... E dá uma proteçãozinha legal... Entendi... E veio duas... Ainda tem uma de reserva lá... Bem... Aqui é o range... É a autonomia que você faz ainda com o tanque que você tem... É super preciso galera... Que eu já usei até o último litro... Super preciso... Pode confiar... Aqui eu tenho o consumo... O consumo... Médio dela... Isso é em cima né? Isso... O consumo médio dela... Só fala aí pra galera ver... 25... Ela tá fazendo... Aqui... Com esse peso todo... Eu tô fazendo... Eu fiz 25 km por litro... Mas você disse que normal faz quanto? 28... 28... 28, 29... Você pesa quanto? Eu peso... 75... Esse tá com bagagem... Tá bem pesado mesmo... Tá bem pesado a moto... Entendeu? Com garupa tudo... Você vê que eu não perguntei se é o peso né... Mal... Você vê como eu sou... Como eu sou discreto... Eu perguntei só o peso dele... Mal... Mas assim... Pelo... O peso... A bolha também que causa uma resistência enorme... Os alforges que causam resistência no ar enorme... Ela tá... Ela é econômica... Tá legal é... 25 tá legal... Entendeu? O tanque... Devia ser maior... 11 litros... Então realmente... A BMW pecou... Autonomia é baixa né... Onde é... Aqui é o combustível... Aqui é o marcador de combustível... Aqui é o RPM embaixo... Isso... O RPM... Aqui é o marcador de marcha... Computador de bordo... Que você já mostrou... É o que... O odômetro parcial... O consumo... Aqui é o consumo instantâneo... Que você vê que tá consumindo no momento... Hora em cima... Hora em cima... Hora em cima... Aqui eu tenho o shift light... Tem o shift light... Shift light aqui... Você programa também pra qual rotação? Não... Não é programável não... É... É... Ela... Ela vai na rotação da marcha mesmo... Quando ela atinge o limite de rota... Ela vai... E ela não passa... Ela trava... Tá... Entendeu? Visão do painel você achou legal? Excelente... O painel é top... Bom... Top... Sabe o que eu gosto desse cara aqui galera? Ele é criterioso... Ele não tem papa na língua... Ele fala mesmo... E ele... Cês tão falando com uma pessoa que sabe o que está falando... Não é achismo não... E quem não gostar que se lasque... Porque isso aqui galera... É a opinião do dono... É do dono... É o cara que comprou... E usa... E você... É criterioso... Aqui... Mostra isso aqui... Cês terem uma ideia... Eu tenho... Eu tenho só 6 meses com a MOL... Tá... E o que eu tenho de rodada com ela? Pera aí... 7.211... Eu vejo gente vender essa moto com um ano... Com 2.000 km rodada... Eu uso mesmo... E tá pouco ainda... Tá pouco... Você tá com quanto tempo com a moto? 6 meses... É pouco... E muito rodada... Eu uso mesmo... Vamos lá... Pra gente fechar... Você usa muito na cidade... E na rodovia... Na rodovia... Você viaja por mês o que? 2, 3 vezes... Faço... Você faz 600 km por mês... Nessa parte aí... 600... É... 600... Agora... É... Consumo você já falou... 28... Agora... Vamos fechar o vídeo... Vem cá, MOL... Deixa eu falar só do... Fale, fale... Daqui, ó... Retrovisor, galera... Ah, sim... MOL, você tá lascado... Você vai falar... A moto vibra, galera... A moto vibra... Acima de 100... Você não enxerga nada... Nada... É original... É original... A BMW tem que dar... Um... Tem que arrumar um jeito... Pra acusar até esse retrovisor... Você disse que era o mesmo problema da R... É o mesmo da R... Você disse que o da R também não é bom... Não enxerga... É o mesmo retrovisor, na verdade... Acima de 100... Quem tem a moto sabe... Você não enxerga nada... Você vê um vulto, talvez... À noite, pior ainda... Xai, Maria... Entendeu? Porque ela vibra... Você sabe que o problema é no retrovisor... Porque se você chega aqui... E botar a mão no espelho... Ele para de vibrar... Para e você enxerga... Tem gente que bota uma cola aqui... E tal... Eu prefiro que a BMW tenha solução pra isso... Entendeu? Que ouça... Ouça... Seus clientes... Porque a BMW tá precisando muito... A ver seus clientes... E a gente que comprou uma moto 310, talvez... Não sei se a gente... Tem um tratamento... Inferior a quem compra uma moto de alta qualidade... Eu não sei... Não, acho que não, cara... Acho que não... Na concessionária... Eu fui tratado super bem... Acho que não... Super aconselho... Vocês irem lá... Falar com o Newton, com o Alexandre... Comprar uma moto com eles... Fui tratado super bem... Agora sim... É uma solução... Talvez besta... A gente compra um retrovisor paralelo... Resolve... Mas eu não quero... Paralelo resolve? Resolve... Resolve... Mas eu não quero... Minha moto é nova... É original... Quero um retrovisor... Que eu puder enxergar... Acima dos 100... A moto vibra... É um cilindro... É normal... Ou seja... Vai comprando... Só menos disso... Ela vibra a partir de quantas mil rotações? Ela... Ela é acima de... De 5... 5 mil... 6 mil... Ela já vibra... Acima de 100 km... Entendi... Acima de 100 km... Ela vibra... Independente da rotação... Agora... Me conte aquela experiência... Que você teve... Com a crossa... Que você realmente decidiu mudar... É que você... Na hora de ultrapassar... Você ficou mal na garupa... Eu passava o pé ali... Porque eu viajava com os alforges... Minha crossa era a mais equipada do Brasil... É verdade... Eu tinha tudo na minha crossa... Tudo que vocês imaginam... Eu tinha... E assim... Excelente moto... Super aconselho a crossa... Foi a melhor... Da categoria... É a melhor da categoria... Pode confiar... Pode comprar... É a melhor da categoria... Eu só sinto muito que tiraram a bege... Que é a cor que eu mais gostei... Que é cor de que aí, Natan? Com cor de menino pequeno... Segundo o nosso amigo Silas... Mas assim... Pra ultrapassar... A galera vai te odiar... Natan... Você vai ficar... Você vai ficar marcado no canal... Todo mundo... Passa uma moto... Azul... A outra preta... E a sua mente... Bede... Olha assim... A montanha é toda... A galera vai te odiar... Bede não... Da cá... Da cá... Eu acho linda... É linda... Deixa eu dar uma pauta... Porque o... Voltamos... Pessoal... Que o cara ali do Trio Elétrico... Ele tava tocando... Marília Mendonça... Eu tinha que fechar aqui... Vem galera... Em resumo... A crosta era a moto top... Mas eu me vi em cada aperto... Na estrada... Porque o peso do Garupa... E da esse... Não que ela seja pesada... Ela é super leve... Minha mulher é super fitness... Entendeu? Isso veio mal... Mas o peso do Garupa... Com alfoge... E baú... Velho... Eu passava cada perda... Porque eu não conseguia ultrapassar o caminhão... Eu ficava atrás do caminhão... Praticamente... 50 km... Atrás do caminhão... Sem conseguir ultrapassar... Porque... Às vezes eu ia pro Trio... Aí... Um baú desse mesmo aqui... Esse baú da Júlia aqui... Eu já botei... Já botei aqui... 20... 20 kg de carne... Dentro desse baú... Carne? De carne... Que eu fumo a carne de bode... Essas coisas... Eu vou no interior... Comprar queijo... Traz... Queijo... Boto aqui nesse baú... Caraca... Eles recomendam apenas 3 litros... 3 ou 5... Esse é o E45... Isso... Monoloque... É bom demais... Eu tenho esse... Mas é muito bom... É bom demais... É bom demais... Pra que você não vai... É... Aqui... É... Que tá aqui... Excelente... 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 E aí... Quando você... Pegou essa moto aqui... Com todo esse peso aqui... Você consegue... Fazer a ultrapassagem... Tranquilo... O carro pode tá vindo... A distância segura... Ele pode tá... Você... Enxergando o carro já perto... Se você jogar... E puxar... A moto até... E vai mesmo... Entendeu? Muito cuidado... Pros marinheiros de primeira viagem... Porque ela tem um torque alto... Eu tive uma experiência... Que eu fui sair de um semáforo... Eu pensei que tinha uns caras... Que queriam me assaltar... Na verdade... Eu saí só... Com um pouquinho mais de velocidade... Só deu um torquezinho no motor... Na máquina... No punho... A frente levantou... Ela é torcuda... É... É verdade... Entendeu? Então assim... Muito cuidado... Os marinheiros de primeira viagem... Com essa moto... Porque não se... A moto é um pouco pesadinha... Com o tanque cheio... Cuidado... Pessoas baixas... De níveis... Das calçadas... Ela é alta... Ela é... Ela é um pouco alta... E o de níveis da calçada... Monta aí... Monta aí... Monta aí pra gente ver... Olha o capacete aí... Pera aí... Pra galera ver... É... Aí... 1,90m pessoal... Coloca... Coloca o pé aí... É... Rodrigão... Não... Precisa não... Precisa não... Só bote o pé na pedaleira... Que a galera vê... É... Realmente não fica... Não ficou... Muito cuidado... Os baixos do AGS... Porque... Vocês derrubam ela fácil... Não vou mentir... Não derruba fácil... É a... Big trail... Cai parado... Se você for parar aqui... Botar o pé aqui... E pisar em falso... Alguma coisa... Você não segura a mão... Não é nem big trail... Eu falei big trail... É a mini trail... Mini big trail... Cai parado... Isso... Porque assim... Ela... Ela engana... Assim... Isso com os maneiros de primeira viagem... Entendeu? A galera que anda... Com uma... Com uma... Pode ir de boa... Mas com os maneiros de primeira viagem... Com muito cuidado... Porque ela te engana muito... Ela... Ela... Apresenta ser leve... Rodando... Ela faz curva... Como nenhuma outra... Ela faz sozinha... Sozinha... Você pode... Você só olha pra curva... Ela parece que... Lê sua mente... E deita... A moto é boa... Deixa... Deixa agora pra fechar... Mal... Vem pra cá... Vem pra cá... Agora é a opinião mais importante... Ah... Lê sua mente... Mal... Não... Vem pra cá você também... Me diga o que você me disse ontem... Você gosta disso aqui... Desse... Desse... Banco... Dessa moto... Não... Pra o Garupa... É... É um pouco desconfortável... Na primeira vez que eu montei... Nela... Eu senti... Uma dor... Aqui no... No lado da coxa... Porque ele fica muito alto... Eu sou baixinha... Mas a pedaleira... Sim... A pedaleira... Ela incomodou... A perna ficou muito alto... Deixa eu mostrar aqui... Você fica com a perna muito dobrada... Não é mal... Muito dobrada... E aí dói... E a questão dela ser mais potente... O vento... Quando vem pra Garupa... Dá aquela reforçada no corpo... E fica mais pesando... E a questão do... Do assento... Incomoda um pouco... Mal... E você fica mais alta do que... Ela fica mais alta que você? Porque... Esse... Realmente... Você vê a diferença do nível... Da... Da altura... Do carona pro piloto... Então você toma... A rajada de vento também... Balança muito o capacete... Ela gosta do Maracruz... Eu gostei do Maracruz... Por quê? Maracruz... Porque a perna... A questão anatômica do corpo... Ficava legal... Encaixava com o cestinho a perna... Ficava bem confortável... Eu vou lá... Macias do banco... Era ótima a cruz... Ela... Pra mim... Esse banco é melhor... Esse apoio de alombar aqui... Encaixa direitinho... É... É confortável... Ela tem uma... É cavado aqui... E o banco é original... Viu, pessoal... Mal... O que mais você gostou assim... Agora vamos falar o que você gostou da moto... Não, a moto não é bonita... A estética dela... Eu compraria pela estética... Eu não entendo nada de... Você quer ter uma Harley, né? É... O meu sonho é a Harley, né? Ela quer ter a Harley... Não é ele... Eu não... É ela... O meu sonho é ter a Harley... Não, mas a BMW também... Tá muito bonita... É... O design dela... A cor... Tá perfeito... E com os acessórios... Ficava mais bonita ainda, né? É... Verdade... Pra vocês terem uma ideia... Ela... A gente tava falando... Dessa questão da máquina de costura... Da zoada do moto parado... Dá um pontinho aqui... Ela não entende de moto... Então ela falou que não ouve o barulho... Eu falei... Como é que você não ouve? É... É chatinho... Depois melhora... Quando você sai, melhora... Mas com ela parada... Você passa uma vergonha no semáforo... Porque o cara vê a BMW... Aí você para no semáforo... É com o pé dele... É com o pé dele... Não, vou ligar aqui de novo... Porque você tem que ouvir... Bora lá... Tá pra fechar o vídeo... Tá pra fechar o vídeo... Dá um pontinho aqui... Vai, vai, vai... Galera, vamos fechar o vídeo... Com esse som maravilhoso... Dessa máquina de costura da BMW... Rodrigão... Obrigado... Mau, beijo pra você... É depois a gente vai fazer o test ride... Tá? A gente vai se encontrar de novo... Mas ó... Dá um pontinho... Dá um pontinho... Dá um pontinho aqui... Deixa eu mostrar... Ó, ó... Dá um pontinho aqui... Dá um pontinho aqui... Valeu pessoal... Beijão pra vocês... Beijo pra vocês dois aí... Obrigado... Rodrigão, deu aula... Beijão... Motor BMW aí... Chico, ó... E aí... E aí... Obrigado.